Apesar do apelo do presidente Jair Bolsonaro, manifestações ainda acontecem em algumas regiões do Brasil. Não há mais estradas totalmente bloqueadas, mas grupos de manifestantes continuam se formando, principalmente em frente a quartéis e pontos de maior movimentos da cidade. Foi o que aconteceu no sábado em Rolim de Moura. Mais uma vez, os manifestantes se reuniram na região central da cidade para fazer com que as suas reivindicações tivessem ainda mais força. E como aconteceu em várias cidades do país, o objetivo dessas reuniões é fazer com que o resultado das urnas sejam revistas e com que se abra um processo com relação à apuração das eleições 2022. Sendo assim, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foram às ruas, pelo quinto dia consecutivo, protestar contra a eleição de Lula, em diversas cidades brasileiras. Além da posição contrária ao resultado das urnas, os manifestantes pedem intervenção militar às Forças Armadas. Nessa segunda-feira, vários protestos já foram agendados.